Ora, entramos agora no espaço das medicinas naturais, já cá está o doutor André Dourado e hoje falamos de infecções urinárias, muito comuns no verão. Exatamente. Olá André, bem-vindo. O banho. Olá André, como estás? Banho. Desculpa estar de costas. Infecções urinárias. Os olhos não têm costas. Mas eu tenho. Por isso é que pedi desculpa. Olha, até vou para aqui só para confundir o André, que é para ele não estar nem por lá, nem por lá. Eu tenho costas também. Sim, estamos. Vê-se, não é? Vê-se que eu tenho costas, não é Ricardo? Ora, vamos então falar sobre infecções urinárias e perceber como podemos resolver o problema. De forma natural. Sim, de forma natural e caseira. E caseira, exatamente. São vós passas? Não, mas também são secas. De facto, é um período em que as meninas têm mais infecções urinárias. É, no verão. É. Sim. Há várias razões que levam a isto, Ricardo. Uma das razões é, claro, esta mudança de local onde vivemos, estar em águas da piscina, águas do mar, areias da praia. Com os biquínias molhados imenso tempo, que acho que isso também influencia. Exatamente. Junta a pele. Exatamente, não trocar de roupa, depois acaba, há tipos de tecidos também que não deixam a pele respirar e também prejudicam. E depois há um problema que as meninas têm mais do que nós, é que nós qualquer sítio quase que urinamos, não é? As meninas nem tanto e acabam por segurar-me durante muito mais tempo e isso também predispõe para que tenham mais infecções. Mais infecções urinárias. Exatamente. Daí que é preciso tomar algumas medidas durante o verão. O que é que estás a rir, Ricardo? Ah, porque o André estava a dizer que nós é nem qualquer sítio, não é bem assim. Mas olha, atenção que este cantinho aqui não está disponível. Sou uma pessoa muito assiadinha. Não é assim. Sim, mas é possível, claro que sim. Mas é mais fácil. Sim, as senhoras, se não tiverem uma casa de banho em condições à disposição, aguentam nem que seja o dia inteiro. E depois? Exatamente. Têm infecções urinárias, não é? É mais fácil, claro. E há infecções urinárias ligeiras e outras em que as pessoas vão mesmo parar ao hospital. Sim, claro. Que são mesmo, mesmo graves. Exatamente. Daí que há algumas soluções que podemos tomar durante esta altura do ano. Mas como prevenção ou já como resolução do problema? Vamos falar das duas coisas, prevenção e tratamento. Por onde é que querem começar? Pela prevenção. Como tu entenderes? Pela prevenção. Porque mais vale prevenir. Ok, então vamos começar pela prevenção. Para prevenir, há várias pessoas que podemos ter em conta. Uma delas, não trouxe cá, porque já falei várias vezes que é tomarmos um probiótico regular durante o verão, não se estivemos mais predispostos a tal, porque os probióticos ajudam a prevenir também infecções urinárias. Probiótico é o quê? Aquelas bactérias, como os lactogacilos, bifidobactérias. Falamos que servem para imensas coisas como regular o intestino. Que o que há nos iogurtes? Exatamente. Pode ser? Que o que está nos iogurtes. Mas também serve, e é muito eficaz, e com muitas provas dadas em estudos científicos, algumas frutas. Portanto, é muito mais interessante até de praticar durante o verão. Sim. A mais importante e mais popular na Europa toda é esta que eu trouxe aqui, que tem um nome em inglês, cranberry. Não tem um nome em português, porque não é uma planta portuguesa. Chamaríamos oxicoco, mas não soa bem, não é? Sim, sou esquisito. Ou arando amargo. Portanto, nós vamos chamar cranberry, que é um nome bonito. Eu gosto mais de arando amargo. Arando amargo. Arando amargo. E o cranberry é uma vaga parecida com o mirtilo. Ou com uma uva passa. Sim, e é difícil encontrar fresco, porque encontramos facilmente seco. Seco. Mas encontramos facilmente? Sim, dietéticas, e até em grandes superfícies, encontra-se facilmente, então, este tipo de fruta. Procando pelo nome cranberries? Exatamente. Portanto, uma boa solução é comer diariamente este tipo de vaga seca. Como se fosse sempre meia-noite da passagem de ano. Exatamente. Vais pedindo um desejo por cada cranberry. Exatamente. Também funciona. Outra solução, que é essa com que se tem estudado mais, é o sumo de cranberry. Não é barato. Por isso eu recomendo mais a vaga. E vende em grandes superfícies? É mais difícil de encontrar. É que isto parece sumo de frutos vermelhos, mas não é. Não é. É só desta vaga. O sumo de açúcar é 100% puro e não tem açúcar. E porquê é que não tem açúcar? Porque se adicionássemos açúcar, o poder antibiótico, entre aspas, que não é um antibiótico, que tem este sumo, desaparecia. Daí que ele é bastante amargo. Sim, e se dizias que de facto não é fácil encontrar fresco, e eu presumo que o sumo seja feito com a vaga fresca e não seca como está aqui, mais caro se torna, portanto. Claro. E tem que vir da Alemanha, ou da Inglaterra, porque cá não se produz. Daí que ele é um pouquinho amargo e há pessoas que não gostam. Ou cheirar, ou só cheirar. E podes provar também. Estes ali o açúcar. Não, o açúcar tirou efeito. Sim, sim. Não, não podemos pôr açúcar, mas podemos pôr açúcar, mas podemos pôr açúcar. Ah, é? Podemos pôr açúcar. Deem que, e optei por trazer aqui um açúcar, se quisermos juntar. Este não é stevia, este é xilicó. Não conhecia, conheço a stevia. Cheira-me a marmolada. Cheira-me a marmolada, cheira. Não cheira a marmelos? Cheira a compota. Pronto, compota. É tinto. Mas é natural que desse lado cheira mais a marmolada, é falar com o público, mas está quieto. Isto depois vai, o cheiro vai desaparecendo. Daí ele é compota e... E este é açúcar, isto é o quê? É xilitol. O quê? Xilitol. Xilitol? É um adoçante natural. É parecido com a stevia, mas não tem aquele travo amargo. É melhor não. Não cheira, não? E podemos colocar a mesma quantidade, colocamos de açúcar normal para adoçar. Não podemos exagerar, ou seja, comer grandes quantidades e poderes de sopa de xilitol, porque se exagerarmos na dose, tem efeito laxante. É? É. Em pequena quantidade, para adoçar um sumo, não tem qualquer efeito laxante. Ok, é que é uma colherzinha destas ou mais pequenininha? Uma colherzinha assim, destas cheiras. Ok, pronto. Então vou meter nesta aqui, para se alguém quiser tomar. Isto é muito ou está bom assim? De cá, colocarei um pouquinho mais, mas depende, claro, do paladar de cada pessoa. Para mim, está ótimo amargo. Pronto. Já agora, fica feito. Pronto. Ora... E funciona muito bem como preventivo. Vamos lá. Durante o verão, bebermos o sumo ou comer as vagas vai nos ajudar a prevenir. Ok. Se não quisermos, ou não tivermos a oportunidade de comer este tipo de baga, tem uma outra baga que é da família destas plantas, que é o mirtilo. Esse toda a gente conhece. Ah, sim. E o mirtilo é da mesma família, são primos. Portanto, são parecidos. Um é azul, este é vermelho. E o mirtilo é mais agradável. É mais agradável e também tem um efeito muito semelhante. Partilham as mesmas características, tal como partilham com estas duas plantas que eu trouxe aqui. E para fazer tratamento. Neste caso, para tratamento. Uva ursina e urs. Esta é muito fácil de ver. Muita gente já a viu, já a tropeçou nela, porque encontra-se muito no monte, nas florestas. Neste caso, já está seca, não é? Neste caso, está seca. Tem uma forma muito pequenina, que está aqui, que vê-se aqui, muito pequena. E tanto esta como esta pertencem à mesma família do cranberry e do mirtilo. Todas elas fazem parte de uma grande família, que tem uma ação antissética urinária. Portanto, ajudam a desinfetar as vias urinárias, as bactérias que tentam a contaminá-las. Nós utilizamos cranberries mais numa situação de prevenção e aqui mais numa situação de resolução do problema. Portanto, é só preparar um cházinho normal. Esta é a mais utilizada, a uva ursina. E é fácil também de encontrar? Muito fácil. Ou é mais fácil só a ursina? Muito fácil de encontrar a uva ursina. Tanto em chá, como em comprimidos, em toda a Europa, é das plantas mais utilizadas em medicina natural. E não só por causa das infecções, não é? Para tratar, exatamente. É muito, muito eficaz em pessoas que têm constantemente infecções, que não passam com nada. Há infecções urinárias até quase crónicas. Exatamente. Eu sugiro a essas pessoas que comecem por fazer isto, que usem a cranberry, usem a uva ursina, porque vão ter efeitos fantásticos com ela. Este chá da ursina é mais perfumado. Eu até acho que é usado, entre as montes, para dar cheirinho às roupas. Colocam nas gavetas para... Tem bloco de alfazema. Alfazema também. Tem um cheiro até bem perfumado. Deixa-me cheirar. Sim, é agradável. Portanto, são dois chás ótimos. Não são difíceis de beber. Eu recomendo, inclusive, que se faça em chá não incomprimido, porque ajuda a alcalinizar a urina. Muito importante para que o efeito anticético funcione e ajuda, então, a iluminar essas bactérias que nos tentem a contaminar. Sim, senhor. André, mais uma vez, é de facto um privilégio poder contar contigo no Grandes Manhãs e com todos os teus conselhos. Mais uma vez, muitíssimo obrigado em nome de todos e contamos contigo depois também no regresso ao estúdio em setembro. Se for o caso disso, boas férias. Ele já foi para a Índia. Foi a trabalhar. Foi a trabalhar. Foi trabalho. Mas ainda vais? Férias outra vez? Vou agora de férias. Agora sim, vai de férias. Tenho que desligar a máquina e não pensar em nada. Era o que eu precisava. Não desligues a máquina. Nós gostamos tanto que não desligues a ficha. Está bem? Está bem. Pronto. Não desligues a ficha. Não pode ir descansar. Pode, mas desligar a máquina. Pronto, Ana, vai cá. Um beijinho. Boas férias. E obrigado. Não se esqueçam no Facebook. André, muitíssimo obrigado. Boas férias. Estamos mesmo a terminar a primeira parte do programa Grandes Manhãs. Olha, ficas aqui no meio de nós. Ficamos assim. Terminar a primeira parte do programa Grandes Manhãs desta quinta-feira. Nós vamos abrir o segundo tempo com a atuação de Johnny. 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 Porque vem de France. De France. Vamos ter o espaço, era uma vez, na horta, mas para falar de criação de galinhas. Pois é. E temos ainda a oportunidade de saber mais sobre festas da cidade e gualterianas. Fica já aqui esta indicação. E este é Fálvara Costa. Está cá também. Pau para toda a colher. Pau para toda a colher. Tudo na segunda parte. Até já. É um curto intervalo. Já voltamos. Até já. Até já. Obrigado.